Olivier, apesar de ser chefe e amar cozinhar, eu vejo muito no nosso meio que não é só ter talento que vai fazer com que o seu restaurante seja um sucesso. Existe uma parte administrativa, uma parte de ser empreendedor, de saber empreender também, que é muito forte. E o que eu queria te perguntar é assim, você já teve algum problema no sentido de algum restaurante que você acreditou muito, mas não foi pra frente, já pensou em desistir em algum momento ou isso nunca nem passou pela sua cabeça? Você sabe uma coisa, a pandemia me fez perder minhas padarias. Ah, você fechou as padarias? As duas. Durante a pandemia, todo mundo perdeu alguma coisa. Sim. Todo mundo perdeu algumas plumas. As minhas plumas tinham cheiro de pão. Você adora pão, né? Em família, eu me fiz, minha coluna vertebral é o pão. É, fica aqui. E aí, então fechei as duas padarias. A primeira fechou depois do primeiro louquidão e a segunda não aguentou o segundo louquidão. Pra fechar, dói. O custo é muito violento. Eu tive que vender a nossa casa, onde a gente morava, pra pagar a conta, pra deixar tudo limpinho. Caramba. Isso é a realidade da vida. Tô triste? Tô magoado? Não. Me deu mais vontade ainda pra pegar minha picareta e capinar e trabalhar mais um pouco e iniciar um novo capítulo de vida. Será que tá faltando em você? Não. Eu. Vamos marcar uma reunião semana que vem? Vamos fazer um negócio juntos? Verdade. Você vai amar nosso trabalho em Brasa. Eu vou fazer um trabalho muito legal pra você. De brother, irmão. Pelo menos eu tô gostando de ver que você está, tô te inspirando, desejo de construir alguma coisa. Juntos? Por que não? Isso é muito bom. Isso é uma elegância em pessoa, meu parceiro. Eu quero trabalhar com você. Depois eu vou pegar esse contato com o Paulo. Olivia, não por nada não, mas ele é bom mesmo. Mas eu tenho certeza que quem tá com o Paulo Matias é ele. Ah, tá vendo? É, gostoso. Grande Olivia. Tchau, tchau.